Em relação àquilo que dizia o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, o apoio nunca chega aos agricultores. Bom, eu chamava só a atenção que para além dos apoios diretos que chegam todos os anos e que neste momento há de cifrar em já mais de metade do valor inicial que foi contratado e portanto o valor inicial andava nos 4 mil milhões de euros e portanto pelo menos metade já foi entregue, mas no âmbito do programa de desenvolvimento rural já foram pagos às empresas 2,8 mil milhões de euros e isto é dinheiro que se repercute nomeadamente nas condições que as nossas empresas agrícolas, que os nossos produtores hoje têm para fazer face não só àquilo que são as suas necessidades. Bem sabemos que neste momento não chega e por isso estamos a desenhar medidas excepcionais, estamos a pedir à Comissão Europeia para reforçar o orçamento com medidas excepcionais. Em relação ao IVA dos produtos congelados, não menti aqui na última audição porque de facto eu não conhecia esse dossier, também tenho esse direito de não conhecer os dossiers de todos, mas fui consultá-lo e da conversa que pude fazer com o Sr. Secretário de Estado decidimos falar e ter uma reunião de trabalho com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para estudar esta possibilidade. Até porque, dizer o seguinte, em relação ao IVA dos produtos congelados, essa taxa aplica-se a todos os produtos que sejam processados onde o congelamento se inclui. Se é justa, é discutível. Que achamos que deve ser repensada, também. Assim como outras medidas de natureza fiscal que queremos vir a discutir sobre estas matérias.